Livro de Ezequiel 36, versículo 26 Diz assim Estranho, não é? É de tirar o coração de pedra Que está dentro da vossa carne E vos darei um coração de carne Parece que há uma confusão aqui, não é? Mas para você entender, está logo no princípio Diz que irei vos dar um coração novo Isso quer dizer Nunca ore para Deus consertar o coração partido Não entendeu, mas é? Nunca ore para Deus fazer o quê? Consertar o coração Antes peça a Deus para te dar um coração novo Para te dar um novo coração Amém? Amém?